Galera, eu tava meio coçando pra fazer esse vídeo pra vocês, de verdade. Olha, por mais que pareça ter ficado, tipo, bem explicado na série, a verdade é que Loki deixou as coisas muito, mas tipo, muito piores do que tava em Ultimato. Tem muitas coisas que não fazem sentido nenhum. E peraí, calma, Meketre. Aguenta, eu tô vendo você já apertar o botão do dislike. Assiste esse vídeo primeiro, respira. Eu vou te explicar furo por furo. E no final, né, você pode dizer nos comentários aí se você concorda ou não. Combinado? Vamos lá. N.S. Trunks, Peter aqui. Olha, antes de tudo eu quero adiantar que eu tô gostando da série, ok? Eu realmente tô gostando da série, tá? Eu falei, inclusive, no meu review da série, na análise. Pra mim, sem sombra de dúvidas, foi a melhor estreia do Disney Plus, das séries da Marvel. Primeiro porque é um personagem que remete a gente àquela formação clássica dos Vingadores, é um personagem das antigas. Fora o Tom Hiddleston que rouba a cena, o cara que acha que tá grossa demais. Então não tem como a gente não gostar. E é um personagem que tem muito potencial, principalmente é um personagem que a gente viu ele tendo uma redenção. Não era exatamente aquele, né, porque aquele que a gente viu tendo uma redenção morreu, mas a gente sabe que ele tá pra fazer isso. Tá dentro dele, então a gente tá esperando isso. Então eu tenho muito essa sensação de que vai cada vez ficar melhor e que esse personagem, o Loki, ainda vai surpreender muito e ele vai virar um personagem bad ass na Marvel. Pode aguentar isso aí. Mas vocês sabem, enfim, que eu sou o maior fã do Sam, fala a verdade. Mas também não significa que eu sou cego quando algo tem defeito. Eu sou imparcial, dou uma opinião de verdade. E vamos combinar que pra fazer história de viagem no tempo é muito difícil não fazer cagada, tá? E criar várias incoerências, tá mexendo com o tempo? Eu até dou esse desconto pra Marvel. Mas olha, cada vez que eu paro pra pensar um pouquinho mais na série, tipo, eu vou pensando mais e mais e cada vez mais vai ficando pior, vocês vão entender. E olha que eu pensei muito, hein, e não foi só eu, tá? Foi eu e a galera que tá junto comigo sempre, né, conversando e bolando todos esses vídeos que a gente bola pra vocês. A gente, e olha, assim, tipo, quando a gente pensa num vídeo que, caramba, se a gente falar isso pode ter gente que não vai gostar e tal. Mas, cara, a gente fica molado com isso. Isso faz total sentido e total não sentido, tá? Mas eu posso falar pra vocês que na equipe do Oi Nerd tem especialista em viagem no tempo. Eu tô falando pra vocês. Aliás, vocês sabem, saiu agora há pouco tempo aqui no canal um vídeo sobre o novo funcionamento do multiverso e as novas regras que a Marvel estabeleceu pra viagem no tempo. Tá aqui o link, ó, dá uma olhadinha. A explicação desse vídeo aqui do link é importante pra vocês entenderem esse aqui agora. Se não, pode acontecer de vocês ficarem meio boiando. Assiste esse vídeo rapidinho, vai ser o quê? Uns sete minutos lá, você assiste esse vídeo. Passa pra cá pra você ver esse vídeo que um complementa o outro. Mas enfim, vamos começar pelo furo mais óbvio e simples que é justamente as explicações da série não baterem em nada com as explicações de Ultimato. Tudo que a anciã falou sobre ter que tirar as joias do infinito da realidade original delas pra poder gerar uma ramificação era furada. Qualquer alteração gera uma ramificação. Acho que até aí você tá entendendo. Ramificação, beleza? Qualquer coisa que saia do caminho da linha do tempo criada pelos guardiões gera uma linha do tempo alternativa. Os guardiões criaram aquela linha do tempo que é a única original e acabou. Qualquer coisa que sai dali é uma linha do tempo alternativa. Porque se não fosse assim, tipo, toda variante que chegasse na TVA, né, lá na TVA, tinha que chegar com uma joia do infinito. Sendo que nem o funcionário da TVA que tem como única função receber as variantes e registrar evidências sabe o que é uma joia do infinito. E para e pensa, todo mundo que chegasse lá como uma variante teria que ser por causa de joia do infinito. Ok? É até uma questão de lógica. Se você viaja no tempo e muda algo no passado, faz acontecer diferente, significa que você tá alterando como as coisas eram. Isso é simples. Você voltou no passado, alterou qualquer coisinha, é outra linha alternativa. Você já fez uma ramificação. Ponto. Não precisou de joia do infinito. Pêita, mas como é que ele vai viajar sem joia do infinito? Pô, a gente tem outras formas de viajar no tempo também sem joia do infinito, né, para usar o reino quântico. Beleza, então não importa. Se viajou no tempo, mudou, fez uma ramificação. Tanto que o Loki foi julgado justamente por ter saído do caminho dele e não ido preso para Asgard. Não teve nada a ver com ele pegar a joia do espaço, o Tesseract. Ele nem sequer foi para outra realidade com aquilo igual Ancian disse, né. Na verdade, se ele fugisse de qualquer outro jeito por causa dos Vingadores, mesmo sem joia, ele deixaria de ir para Asgard e se tornaria uma variante. Então a série do Loki tentou consertar esses problemas de ultimato, mas só gerou várias incoerências com tudo que já tinha sido explicado antes. Inclusive essa Ancian era de uma linha do tempo alternativa, quero que vocês lembrem disso. A Ancian que vocês viram dando aquela explicação era de outra linha do tempo, era alternativa, não era a linha do tempo principal. Ela estava falando, essa Ancian alternativa, ela estava falando que precisava da joia para defender a linha do tempo dela contra as forças das trevas e tudo mais. Sendo que em Loki, olha isso, a gente viu que isso não podia acontecer. Linhas do tempo alternativas não existem, por quê? Porque a TVA vai lá e apaga, ponto. Não tem como vocês rebaterem isso, né? Então no mínimo a Ancian era bem desinformada, ok? Mas a gente sabe que isso é só a Marvel mudando as explicações mesmo, a gente sabe disso. Mas o pior não é nem isso, ok? O pior é toda a lógica por trás dos acontecimentos da série. Vamos do começo, tá? Antes de tudo, houve uma guerra multiversal porque existem inúmeros universos individuais, cada um muito diferente do outro. Os Guardiões do tempo praticamente apagaram todo o multiverso, reorganizaram e escolheram o que eles queriam de cada um desses universos para formar um único universo, uma única linha do tempo. Então vocês entendam isso, tá? Eles criaram uma única linha do tempo com passado, presente e futuro. Eles literalmente definiram tudo o que ia acontecer nesse universo, tudo mesmo. A TVA fala que os Guardiões do tempo prepararam um único caminho para cada um, e isso inclui até as viagens no tempo. E quando você prepara uma linha do tempo com passado, presente e futuro, você já sabe o que vai acontecer incluindo as viagens no tempo. As viagens no tempo também são pré-destinadas, são pré-definidas. Tanto que no julgamento do Loki eles dizem que já fazia parte da história da linha do tempo sagrada os Vingadores viajaram no tempo. Aquilo tinha que acontecer, já tinha acontecido na verdade, porque eles já tinham previsto aquilo. Por isso que o Capitão América ficou no passado, já fazia parte da história dele na linha do tempo. Sagrada voltar, viver com a PEG e envelhecer. Isso já tinha sido construído pelos Guardiões do tempo. Aí que está justamente a maior incoerência de todas. Os Guardiões do tempo são entidades mega poderosas. Foram ditos como oniscientes e criaram uma única linha do tempo, um único caminho. Tudo tem o seu passado e o futuro já destinados. Do dia do nascimento até a morte de cada um. Ou seja, é impossível que existam eventos nexos, variantes, ramificações e tudo isso que é falado na série. Por quê? Porque é impossível que algo vá para outro caminho. Eles já escreveram tudo aquilo. É impossível existir. Os Guardiões queriam acabar com o multiverso. Então eles não iriam criar uma linha do tempo única que desse origem ao multiverso sozinha. Óbvio que não. Justamente por isso eles definiram o passado, presente e futuro de todos os seres vivos. De tudo o que acontece. Eles fizeram isso. Eles são mega ultra poderosos. Praticamente deuses. Então pronto. Vamos lá. Só existe uma linha do tempo. Todos os personagens têm o passado, o presente e o futuro já definidos. A gente sabe o que vai acontecer com o Cadu, inclusive com o Loki. Todas as ações de cada personagem, de cada ser vivo, são predestinadas. Mesmo que eles viajem no tempo. Como foi o caso dos Vingadores. Então tudo sempre vai acontecer igual. É sempre a mesma história. Não tem como algo fugir do caminho criado pelos Guardiões justamente porque só existe um caminho. E aí eu te pergunto outra coisa. Como que o Doutor Estranho viu 14 milhões de possibilidades de futuro em Guerra Infinita usando a joia do tempo? Se existe um futuro. Galera, só existe uma linha do tempo. Logo só existe um futuro possível. Ou vai para trás ou vai para frente no tempo. Não existe 14 milhões de linhas do tempo para ele olhar. Vocês percebem o meu ponto? Ele usou a joia do tempo e viajou para 14 milhões de possibilidades possíveis. E não pode acontecer isso porque só existe a dele. Vocês percebem o que eu estou falando? Aliás, no julgamento falaram que os Vingadores deveriam viajar no tempo. Que isso já fazia parte da história. Só que essa viagem dos Vingadores foi justamente o que fez com que o Loki mudasse de trajetória e fugisse. Então como que os Vingadores fizeram algo que já estava no caminho certo e criaram algo que não deveria existir? Isso não tem lógica. Não tem. Se eles já sabiam que os Vingadores fariam aquilo, fariam aquela viagem no tempo, então eles já sabiam que essa variante do Loki seria criada. E isso vale para todas as variantes. Toda. Qualquer uma variante. Se toda a história é pré-determinada e eles têm conhecimento sobre tudo que já aconteceu e vai acontecer, não tem como eles serem surpreendidos por eventos nexos. E também não tem como uma linha do tempo alternativa surgir e crescer. Não existe isso. A linha do tempo alternativa já estava lá. Sempre teve. Assim como os Vingadores sempre viajaram no tempo e fizeram aquela variante do Loki surgir. Eles, os Guardiões do Tempo, escreveram a história dos Vingadores. Escreveram que daquela forma, daquele jeito, daquela linha ali, os Vingadores iam voltar para buscar joias e aquilo tudo ia acontecer. Já estava escrito. Ah Peter, mas os Vingadores já estavam escritos que poderiam viajar no tempo. Tudo bem, mas porque foi os próprios Guardiões do Tempo que escreveram aquilo. E como que eles, se eles escreveram aquilo, se eles sabiam que isso ia acontecer, como é que eles não sabiam que o Loki ia fazer aquilo? Passado, presente e futuro existem simultaneamente. Mas para a TVA tudo isso já aconteceu. Eles veem a linha do tempo sagrada por fora. Ok? E digo mais, se esse conceito sem lógica da série for verdade, significa que os Guardiões do Tempo não criaram só uma linha do tempo. Eles criaram um outro multiverso, já que os acontecimentos que eles escolheram que acontecessem nessa linha do tempo sagrada geram ramificações. Eles criaram isso, eles criaram essa linha única sabendo que várias variantes iriam acontecer, iriam criar várias ramificações e eles iriam apagar. É só pensar. Se eles determinaram o caminho de tudo, significa que eles determinaram até o caminho da criação de ramificações. Que era uma coisa que eles não queriam, porque eles queriam uma linha do tempo só. Ou seja, de qualquer jeito é um furo, né? Ou é um baita furo de roteiro, porque não deveriam existir variantes de ramificações. Todos deveriam sempre só seguir um único caminho, só existir uma única linha do tempo. Ou é um baita furo de roteiro, porque os Guardiões do Tempo, que eram seres universais e oniscientes, na verdade são burros. Aí pode ser também. Tão burros que além deles criarem a própria cagada de ramificações, criaram uma organização que não faz sentido nenhum, que é a TVA. Vocês já pararam para pensar no quão absurdo é o trabalho da TVA? Vocês pararam para analisar isso? Olha o que eles fizeram com essa variante do Loki, por exemplo. Eu estou chamando o Loki de variante, o Loki é uma variante que saiu da linha do tempo dele, né? Aliás, o Loki saiu da linha do tempo alternativa, né? Enfim, não saiu nem da linha do tempo normal, da original. A TVA considerou o Loki culpado. Então eles apagam o universo inteiro dele. Eles apagam da existência uma linha do tempo inteira. Mas eles salvam o único que eles consideraram culpado e levam ele para dentro da organização mais poderosa do multiverso para ser julgado. A TVA apagou bilhões, incontáveis vidas, porque um universo inteiro foi criado. Apagou, não só apagou naquele ponto, ele apagou passado, presente, futuro, apagou tudo. Mas o culpado por criar aquelas vidas não foi apagado, foi levado para ser julgado. Ou seja, o culpado foi o único que teve chance de ser salvo naquele universo. E ainda botam ele no julgamento que não faz sentido nenhum, né? Como é que ele vai se defender de uma coisa que não foi ele que causou? Os Vingadores que causaram a mudança. Mas para TVA aquilo que os Vingadores fizeram deveria acontecer, tipo... WTF? E aí o Loki só agiu igual uma pessoa normal e vai ser punido? Como? Sendo apagado. Então pera aí, se ele é uma variante e a punição é ser apagado da existência, por que diabos ele está sendo julgado? Ele poderia só ser apagado junto com a ramificação dele e acabou. Tipo, ah é, criou a ramificação? Então vai ser apagado. Não, eu vou apagar tudo que você criou, mas você vai ser julgado para ver se eu vou apagar você. Gente, por favor, né? Só parem um segundo e pense. Se ele for culpado, ele vai ser apagado. Mas se ele for inocente, vamos botar ele aonde? Tipo, e aí? Já apagaram o universo dele inteiro. Por que que com ele seria diferente? Não existe motivo para julgamento. Isso só dá mais trabalho para a TVA, né? A exemplo da Lady Loki, que é uma variante também, e está matando eles, atrapalhando o trabalho deles. Definitivamente não foi uma boa ideia levar seres perigosos, altamente perigosos, para dentro da TVA, onde tem controles remotos que manipulam um tempo melhor do que uma joia do tempo. E também lá dentro tem granadinhas, granadinhas bem simples, que apagam da existência realidades inteiras. Uma granadinha, um negócio assim desse tamaninho, né? Parece um Kinder O. Você joga e apaga todo o universo. Porra, nem a manopla do infinito fazia isso. E pior ainda mais quando você pensa no Thanos de Ultimato, que viajou no tempo e criou uma ramificação, já que ele deixou ali no tempo dele sem Thanos. Então o Thanos é uma variante. Quem é que vai ser punido nessa linha do tempo? Não dá para saber, porque os critérios da TVA não tem nenhum embasamento ou argumento concreto. Tipo, nada faz sentido. O Thanos saiu daquela linha que não era a original e foi para a linha do tempo original. Tinha que apagar a original, tinha que apagar a do Thanos, estou perdido nessa também. Aliás, essa situação do Thanos é uma das principais incoerências com a nova explicação sobre o multiverso. Como eu falei, ele veio de uma realidade alternativa, só que ele influenciou e morreu na linha principal, na original. Ou seja, isso era para acontecer na linha do tempo sagrada. Os guardiões do tempo preveram isso. Mas como? A TVA deixou uma linha do tempo alternativa surgir e influenciar na principal? Isso já era para acontecer? Como? Nossa, os guardiões não queriam que existisse em linha do tempo alternativa. Como é que pode uma ramificação afetar a história da linha principal desde sempre, sendo que ramificações são apagadas da existência? Surgiu uma ramificação, apaga. Impossível. Isso é um furo gigantesco, eu vou até explicar melhor. Imagina que essa aqui é a linha do tempo sagrada, ok? Essa ponta aqui é o início de tudo, é o passado. E aqui no final da linha é o último tempo possível de futuro. Aqui no meio da linha, tá? Foi a época em que ocorreu os eventos de ultimato. Esses eventos fazem parte da linha do tempo sagrada, a original. A única linha do tempo que pode existir. Só que teve um Thanos que saiu de outra linha do tempo, que estava aqui em cima, tá? E viajou até essa linha aqui debaixo do tempo, a linha do tempo sagrada, para lutar com os Vingadores e morrer pro estalo do Homem de Ferro. Acontece que não importa se isso está no passado ou no presente. Se você olhar a linha do tempo de fora, como a TVA olha, isso está acontecendo o tempo todo nesse período aqui, no meio da linha. É o tempo todo. Ou seja, a linha do tempo que o Thanos abandonou precisa estar constantemente existindo para que ele possa sair dela nesse período de ultimato e influenciar na linha do tempo sagrada. Eles estão sempre vendo a linha do tempo. Isso que eu quero que vocês entendam. Vocês encaram o tempo da seguinte forma. É o momento. Você não consegue vivenciar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. O pessoal da TVA é assim. Então eles estão vendo aquele momento o tempo todo. Então o tempo todo aquela linha do Thanos, onde ele saiu, aqui não é original. Tem que estar acontecendo aquilo o tempo todo. É complexo falar isso, mas vocês tem que entender com seres oniscientes. Vocês conseguem. Se a TVA apagar essa outra linha do tempo aqui alternativa, que o Thanos veio, ela vai apagar toda a história dessa linha. Passado, presente e futuro. Ou seja, essa linha do Thanos deixaria de existir e ele nunca teria saído dela para ir lutar com os Vingadores. Ou seja, nunca teria acontecido Vingadores Ultimato. Mas pela lógica, ela precisa existir, porque se a TVA apagar ela, também apaga todos os eventos de Vingadores Ultimato. Concorda? Que estão inclusive na linha do tempo sagrada. Vocês percebem como a Marvel fez uma cagada gigantesca? Eu não sei como eles vão explicar isso, mas é um paradoxo. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá. Antes, a Marvel provavelmente considerava que existia um multiverso. Por isso o Ancian falava sobre defender a realidade dela. Por isso o Doutor Estran via 14 milhões de futuros possíveis. Por isso tinha o Thanos saindo de uma realidade alternativa e influenciando lá na principal. Em Ultimato existia um multiverso. Já na série do Loki só existe um universo. Uma linha do tempo. E que também é cheio de furos por não seguir a própria ideia de ser só uma linha do tempo. A própria série do Loki já tem furo. Se a gente partisse só dela. Sem falar que o próprio trabalho da TVA também não faz sentido nenhum. E nem deveria ser necessário considerando o quão poderoso são os Guardiães do Tempo. Eles são muito poderosos. E galera, vamos lá. Assim que eu comecei a assistir a série do primeiro episódio. No início do primeiro episódio. Assim que o Loki foi preso e começaram a julgar ele. Já percebi que tinha coisa errada. Eu não precisei assistir tudo. Eu já percebi que tinha coisa errada. Pausei. Chamei a galera. Galera, isso está totalmente errado. Não é possível. E aquilo estava me incomodando. Porque até então eu sabia dentro de mim como funcionava o multiverso da Marvel. Eu sabia. Eu conhecia as regras. Eu entendia o que a anciã falou. Eu estava entendendo tudo. Para mim até que fazia sentido. Viajou para o passado. Não importa. Para qualquer momento. Criou uma ramificação. Você acabou de criar um novo universo. Então você vai ajudando a criar o multiverso. Com as suas próprias viagens. Agora não. Agora não tem mais como falar. Agora não sei mais explicar. A gente tem que ver como é que eles vão consertar isso. Nesse momento. Para eu continuar acompanhando a série. Logicamente eu tenho que ligar a suspensão de descrença. Tipo. Você tem que parar de ficar tentando encarar isso de forma científica. Essas coisas. Lógico que a gente não faz isso com viagem no tempo. Mas a gente tenta. Botar um mínimo de coerência. Para poder fazer sentido. E agora nesse momento. Olha. Eu tenho certeza dentro de mim. Que alguém já falou isso para a Marvel. Olha o que vocês fizeram. Isso não faz sentido. Lógico que isso tudo. Essa explicação da TVA. Pode ser uma. Tipo. Uma mentira. Pode estar vindo plot twist aí. Para conectar tudo. Isso que eu estou falando. A gente está só no primeiro episódio ainda. Então eu torço muito para que isso seja mentira. Para que estejam enganando o Loki. Vai ser bacana demais. O que você achou? Você também sentiu esse feeling que eu tive? De ter sido furo de roteiro? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar agora no vídeo. Estamos juntos sempre. Não esquece. Se inscreve aqui. Ativa o sininho. Te espero no próximo vídeo. Valeu.